Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o profissional do Daceja Flores e na aula de hoje eu vou ensinar a fazer mesclas lindíssimas com o Urucum. É só você vir e participar. Agora vamos para a nossa aula! Música de introdução Aonde você vai aprender junto comigo, mistura de tons que a natureza proporciona para nós. Ok? Vamos lá? Então, começando, vou usar o EVA amarelo. Veja só, o EVA aqui está amarelinho. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essas três pétalas, você pode escolher qualquer tipo de flor, não importa, tá certo? Pode ser pétala de folhas e flores. Aqui nós vamos ter aulas maravilhosas também, como dar cores envelhecidas nas suas folhinhas. Você vai se apaixonar também. Fica na expectativa, não perde nenhuma aula, tá bom? Então aqui no nosso canal, CG Flores, com o profissional, você vai ter essas aulas inéditas durante a semana, tá bom? Então eu pego aqui, já risquei, já recortei as pétalas, nós vamos trabalhar aqui com a nossa aurora, o frisador da papula, o flor aurora, para que você faça todos esses detalhes e mostre os tons das flores, tá bom? Então eu vou pegar aqui agora, vou mergulhar, veja só, eu tenho aqui as tintas, deixa eu mostrar para vocês, e identificar cada cor dessa. Aqui é o urucum, né, diluído no álcool, temos uma receita maravilhosa aqui no nosso canal, você pode entrar e procurar receita, né, como pintar com urucum. Você vai ver a aulinha preparando isso aqui, pintando, tá bom? Então aqui é feito, né, a tinta preparada com urucum, seja, corante, em várias cidades tem um nome diferente. Aqui nós temos a tinta, né, verde, que é misturada, tinta de tecido com anilina, né? E aqui nós temos a nossa tinta cor rosa, a cor rosa, que é misturada tinta de tecido com anilina também. E aqui tem o álcool para que a gente possa lavar nossas mãos, para não ficar manchando, geralmente eu gosto de usar o álcool no momento que eu vou fazer as minhas pinturas. Então eu vou pegar aqui as pétalazinhas amarelas, vou mergulhar no urucum, olha só, vou mergulhar no urucum, vou mergulhar, você vai ver o tom que vai ficar, ó, já começou a mudar, olha, olha, olha a tonalidade que vai ficando, olha, vou, só a metade, só para você ter uma ideia, olha, ok, pronto, agora eu venho aqui, aqui vai sujar, mas depois a gente limpa, não tem problema, vou virar o outro lado, olha só, vou virar o outro lado, vou mergulhando, olha, o certo é abrir as pétalas, sempre o EVA você precisa, no tecido não, mas o EVA você precisa abrir as pétalas, olha, tudo juntinha, e se tiver 30 pétalas aqui, eu pinto tudo de uma vez só, pronto, mergulhei, ó, vou igualar as pontinhas para ficar bem, eu deixo, muitas vezes eu deixo secar juntinha, então quando as pontinhas ficam mais juntas, eu fico melhor, tá bom? Então aqui, ó, juntei mais, pronto, aqui já está no ponto, então já coloquei aqui no urucum, olha só, vou tirar o excesso, olha o tom, ficou? Está dando para ver direitinho, né? Pronto, depois que eu coloco o urucum, agora eu venho, veja só, vou colocar na tinta rosa, vou dar um toque aqui, ó, na tinta rosa, mergulho até a metade na tinta rosa, a maneira correta de você pintar, ó, pronto, não vou abrir, certo? Não vou abrir para, se você abrir, ela vai, a tinta vai adentrar e vai pintar, né, praticamente todo, então eu deixo assim para ficar mescladinho, mais bonito ainda, aí eu viro ao contrário e venho e dou um toque na tinta verde, olha só, vou dar um toque na tinta verde, pronto, olha só, vou mostrar para vocês agora a pintura como ficou, olha, vou pegar uma folhinha de papel aqui, e botar aqui em cima, olha só, a tonalidade que ficou, agora vocês vão observar como, ah, professor, eu posso deixar secar uma em cima da outra? Pode sim, ou posso abrir logo, olha só, e botar para secar, se você abrir logo e colocar para secar, vai ficar mais escuro, se você deixar secar uma em cima da outra, aí ela vai secar, por um dia eu deixo secar, depois que ela seca, ela vai ficar o meio mais claro e as pontas mais escuras, esse é o segredinho básico para você que faz suas pinturas, tá bom? Olha só, aí eu venho, ó, todo esse detalhezinho nós vamos estar dando para vocês, aqui nas nossas aulas, no nosso canal, você vai ter muitas aulas maravilhosas desse estilo, né? Ok? Pronto, aqui já está pintadinho, eu vou colocar aqui em cima, coloco para secar, e aí pronto, já está no ponto para que a gente possa fazer, né, o nosso trabalho, vamos deixar secar, logo após nós vamos começar a fazer o frisamento para você ver o tom realmente como ficou, tá bom? Depois de pintado as nossas pétalas, agora nós vamos fazer o frisamento, e aí sim, aí você vai dar uma originalidade à sua cor, ou seja, ao seu tom. Olha só como ficou as nossas pétalas depois de seca, aqui claro, eu botei uma pétalazinha em cima da outra, aí geralmente mancha um pouquinho, mas é normal, fica lindo quando está manchalinho, você acredita? Você vai ver, então aqui a parte de cima, a primeira, ficou mais escura, as outras ficaram mais por baixo, olha só o tom que fica, por isso que eu chamo flores, ou seja, pétalas mescladas com o urucum, porque veja só, se fosse somente no EVA amarelo, não ficaria esse tom lindo que você está vendo, tá certo? Ficava bem mais claro. Então o urucum, ele traz essa qualidade, essa tonalidade linda que você está vendo, então daqui para frente, aproveite a oportunidade, a economia, e você vai fazer a diferença fazendo essas pinturas magníficas, tá certo? Então agora nós vamos, eu vou frisar essa do lado mais escuro, e essa vou frisar do lado mais claro, para você identificar melhor, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar. Como a pétala é um pouco grande, então aqui eu dobro na sanduicheira, olha, veja só, a sanduicheira está quentinha, está do jeito, aqui o frisador da nossa Aurora já está no ponto de partida para a gente começar o nosso frisamento, e quero deixar bem claro, que aqui embaixo na descrição, tem o nosso WhatsApp, quer comprar frisadores promocionais? É muito fácil, é só clicar lá, entrar em contato conosco, que adquiriu os frisadores, milhares de frisadores que nós temos para vender. Aqui na tela do nosso vídeo tem o telefone, o WhatsApp, você pode entrar em contato e adquirir os seus frisadores do melhor preço do Brasil, é claro, né gente? Então vamos lá? Vamos colocar aqui, não tem lado certo, você pode colocar qualquer lado aqui na sanduicheira, agora na hora do friso, eu posso optar pelo lado mais claro ou pelo lado mais escuro, tá bom? Então eu venho aqui, ó, dobro, e aqui eu já vou dar a temperatura ideal. Sabendo que o frisador, quando você compra os frisadores nossos, a gente vai indicando como frisar, aqui tem um pontinho, ó, aqui nenhum ponto, nenhuma partezinha dessa tem ponto, tem um pontinho aqui, então você vai encaixar com a cava, ó, e eu encaixo e pronto, já está na medida, veja só, ele tem que ficar na posição já, olha só, a posição ideal, e agora nós vamos frisar a primeira pétalazinha. Já comecei um pouco, né? Vamos olhar como ficou, como é que está já? Já está molinho? Já está molinho, né? Então eu venho, ó, o lado que eu quero, eu escolhi esse lado, venho, encaixo aqui dentro, fica o cheiro de urucum, cheirinho gostoso, né? Você vai ver como fica lindo, gente. Ah, professor, eu posso frisar qualquer pétala? Pode sim, qualquer pétala, viu? Não importa o tamanho e nem o modelo, tá bom? Então vamos ver aqui como ficou. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que espetáculo. Pronto, eu vou frisar mais uma, tá bom? Mais uma. Eu estou sentado, geralmente o peso da gente é que dá o design da flor. Peso, geralmente quando eu estou dando aula presencial para minhas alunas, eu digo, ó, gente, quanto mais você for pesada, né, essa folha ali em cima da peça, mais linda ela fica. Então eu pensei, ah, professor, mas eu vou, tem que comer muito para engordar, né? Tem pessoas, né? Mas, gente, o peso é que faz a diferença. Quando você se apoia em cima é que dá o design, tá bom? Claro que não precisa dessa força toda, tá bom? Então quanto mais bem frisada, mais linda fica a pétala, tá bom? Olha a cor, que coisa mais linda ficou, gente. Rosa, né, o corante, né, o urucum, né, com o rosa e também com a tinta verde. Vamos lá, vamos ver como ficou, como é que está a pétalazinha? Está molinha, está no jeito, essa vai ser mais clara um pouquinho, eu venho, ó, coloco aqui dentro, não pode perder muito tempo, senão ela, né, aí agora eu vou me apoiar mais, ó, vou apertar mais, ó, botar mais peso, olha só, eu subindo, me apertando um pouquinho, vou botar meu corpo aqui, ó, só para você ver como fica, né? Pronto, porque sentado é mais difícil você trabalhar. Então venho, ó, olha gente, que espetáculo, olha a mais clara e a mais escura, olha só, cores magníficas, vocês vão aprender muitas cores lindas aqui, certo? Pronto, aqui está a tonalidade, mas eu não vou ficar só aqui, eu quero concluir o trabalho com vocês, para você ver o design, né, da nossa linda flor. Então a gente vem aqui agora, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma terceira pétalazinha mais escura, então vamos montar uma florzinha linda aqui, trouxe o miolinho, esse miolinho tem no nosso canal, está ensinando, esse miolinho é super natural, né, bem natural mesmo, vou pegar a cola, e para concluir o nosso trabalho, a nossa aulinha de hoje, eu vou fazer o que? Vou pegar a cola, ó, vou colocar aqui, ó, da parte da frente, coloco cola aqui, ó, na cava, em cada cavinha dessa, eu coloco um pouquinho de cola, ó, circulando, ah, professor, que tonalidade é essa? Ah, é muito lindo, é o EVA amarelo, mergulho no urucum, né, depois dá um toque na metade, na metade no rosa, e outra parte no verde, na quinta verde, olha só, fechei, ó, estou fechando, olha, vou fazer uma florzinha bem rápida aqui, para você ver, ó, fechei a caixinha, não, eu quero mais fechadinha, você pode fechar mais, eu vou deixar ela semiaberta, venho agora, passo cola aqui, ó, olha só, passo cola, e aqui eu venho com essa, e encaixo essa, essa mordinha aqui, ó, essas dobras aqui dentro, dessa, dessa parte do meio, ó, tem uma cavinha, então, é o encaixe, quando você faz esse encaixe, é mais, o trabalho fica mais perfeito, aí, ó, encaixei, ó, vou mostrar para vocês, como fica esse encaixe, eu pego aqui agora, dou uma apertadinha, ó, olha o encaixe aqui, ó, ó, o meio, essa cava do meio, essa partezinha encaixando, pronto, a flor já está pronta, já estou ensinando a flor de novo, né, mas é bom, sempre o aluno ver isso, pronto, aqui, não, é, o professor, não, eu quero, eu não quero fazer flor, eu quero uma, uma forminha para doce, pronto, está feita a forminha para doce, aqui, você bota o bombonzinho dentro, né, e aí, está feita a forminha para doce, olha que lindo, ó, mas eu não quero forminha para doce, eu quero uma florzinha linda, para mostrar a vocês aqui, bem rapidinho, só para você ver, né, como a aula do profissional é completa, é uma aulinha completa, prática, claro, para você ver os tons, mas os tons, tem que ter uma flor linda, né, também, pronto, fiz a flor, passo cola agora nessas dobrinhas aqui, o pinguinho de cola, não pode jogar muita cola, que gasta muito e perde, né, e não economiza, pronto, passei a cola aqui, ó, em cada pontinha, em cada cantinho desse, aqui eu só faço isso, bem centralizo bem, e coloco, e agora eu encaixo, olha, eu vou encaixar essa dobra, aqui no meio também, aí vem, ó, encaixo, olha gente, que coisa mais linda, olha só, não está linda? Olha que espetáculo de cor, o urucu, a tinta rosa, e a tinta verde, essa mesclaz, deu certo, e ficou um show de bola, espero que você tenha gostado, da nossa aula, e aqui está, a nossa linda pintura, mesclada com o urucu, você gostou? se você gostou, clica no gostei, comenta, curte, compartilha, um grande abraço para vocês, e na próxima aula, temos mais novidades, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto